E aí, gente, já estamos aqui, ó, no bloquinho da Turma da Valdinha. Vocês vão adorar as brincadeiras que a gente vai fazer. Vai ser um personagens assim bem animados, daquele jeito que vocês gostam, tá bom? E aí, vem cá, Vivi Pirangueira. Ó, a primeira a se fantasiar. Ela tá de androide hoje. Do que vocês acham? Do que ela tá fantasiada? Parece uma alienígena. A amiga quer um balão. Mas tudo bem. Não sei também, só usar a criatividade. Ela tá parecendo um teletamp, bicha. E bicha, e esses peitos e essa bunda é natural, é? Sim, claro, parceira. E o óleo de avião, quanto foi, amiga? Vira aí. Não precisa usar, Bicha. Olha, ó. Close de garota, carregada. Olha que ela sabe, bota aqui lá. Estamos já gravando aqui um make-off pro canal aqui do bloquinho da TDV. Pensou que a bicha gosta de brincadeira, a bicha gosta do babado, ó. Levar uma mesa pra botar o Jotinho em cima, né, gata? Aqui no maior sofrimento. Ai, bicha. Doida pra ser assaltada. Então vai devagar. Então eu morro. Tu morre, diabo. Eu morri, eu já caio. É isso. Chegamos, Bianquinho. Bicha, pera que eu vou descer. Não, bicha, fica aí, bora. Aqui no babado já. Ai, bicha, me arrasou. O diabo é que confia na senhora, mas não é. Ai. Ai, ai, agradeceu. Ai, diabo, daqui nem mais tem, mais vassoura, bicha. Tem, menina, tá cheio de capa de vidro aqui, ó. Bora, mucama, sobe. Vai, mucama. Não, vou aqui mesmo, amiga, tô segura. Isso aqui. Gente, olha a dificuldade. Ai, que é pra passar aqui, atravessar, ó. Eu tô me molhando, tô aqui. E bicha, minha senhora quebrou. Ai. Ai. Ei, bicha, eu tô me molhando. Ai, aqui tá cheio de pedra, fiada. Ai. Gente, então, essa é... Minha cinela. Ai. Gente, é muito difícil passar, atravessar esse rio. Ai. Mas deu certo. Passei. Ai. Chegando, ó, com as coisas, viu? Amiga, a senhora trouxe uma churrasqueira. Lógico, a senhora vai ter aqui o espeto da Vivi. Vem aqui, Vivi, fazer a propaganda. Agora, novo empreendimento, ó. Além da Vivi Bronze, querido, tem o espeto da Vivi, querido, arrumadinho dela é babado. É isso mesmo, gente. Tá boca de confusão, viu? Vai ter muita carne de rato e vários tipos de projetos de animais. Temos carne de rato, carne de veado, carne de serpente, de jararaca, caninana e aguarde para mais novos sabores. E aí, amiga, me conte como é que está aqui no bloquinho. Tá babado, gente. Gente, eu estou de sombrio. Não é porque está chovendo, viu, gente? É para a empresa não bater em mim, ó. Porque eu estou muito gostosa. Ainda falta chegar as outras, né, amiga? Fala aí. Sim, claro. É porque eu vou do tempo, do contratempo, ali, pra ver. Mas ela vai tomar caminhosada nas mães. Gente, olha aí, a Yanga é chegando. Muito Patricinha com essa fantasia dela. Ai, 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 vai mandar. Gente, o bloquinho da turma da malzinha está tudo. Gente, para, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Gente, hoje nós temos uma variedade muito grande, gente, aqui na coisa da turma da malzinha. Vem ver os borros, a Sônia Borros. Tem uma grande variedade. Vem cá, mãezinha, vem apresentar o pai comigo, vocês. Gente, ó, tem vários gostos aqui, ó. Começa por esse aqui, o Magril gostoso. Chora, meu chão, minha filha. Ai, que delícia, ó. Estilo Mabuzinho. Eita, madrinha. Só, cadê os outros? Já ganhei o meu, querida. E aquele dali está escondido por quê? Hã? Olha, o delícia. Gostou. Ai, gente, que copo é esse. Esse daí, querida, é o famoso tira calcinha, ó. Ó, eêêêêê. Tem um agulho assim, mais cheinho, ó, assim, mais tá. Tá, meu amor, te olha na Starley. Gente, ele aqui também, ó, no bloco, tá muito agitado, tá? Nós contamos, nós contamos agora, contamos agora, da Pabllo Vittar, querida. Olá, tudo bem? Tá! Ai, meu Deus. Ó, um anjo aqui. Hã? Ó, o que a senhora está achando, Pabllo Vittar, do bloco da Tuma da Vazinha, tá babado? O que é fazer um show aqui? Fala, fala. Assim, tá incrível, ó. Nossa, eu adorei, sabe? Assim, ela também sempre joga logo o meio do espaço. Eu tento ter uma honra pra mim, tá aqui, gente. Fala lá. E o quê? Agora eu quero uma palhinha, só uma palhinha. Uma palhinha pra cima. Cara! E o quê? Cara! E o quê? Pabllo! E o quê? E o quê? Caricata vai apresentar vocês Como é que se conquista um boy Você que tá encalhada Você que não sabe se fazer Eu vou te ensinar Corre aqui com a caricata Foi a oportunidade Mas você tá Eu tô melhor agora que o papo É porque ele tá assim Eu estou à procura de um marido Quero casar Tá vendo, meu amor? Comecei a conquista A prenda tá gostoso O que foi que tu disse? Eu escutei Ele é o que? Ela é o que? Beleza Eita, Elias Eita, pega as duas Pega as duas Tu faz, amiga Tu faz Vamos falar Ela pode ser a amante Pode ser, amiga Não, não, calma Ela fica assim Beija Beija Olha, olha Olha, família Vai mudar aqui com a roupa Você tá o que? Meu amor, qual é? Eu tenho a roupa Aqui com a mulher Me manda aqui Eu ficava sopecando Mulher A senhora A senhora vem, bicha A senhora tá ridícula Maquiagem mal feita Eu não pedi de maquiagem Eu não pedi de maquiagem Eu não conheci Eu não, cara Olha ele Vamos, filhinha Já foi Com o recalto Tá Uma coelhinha Feituda Desiconada Me deu Ai, bicha Desceu Desceu, filho Desceu o óleo Vai dentro O óleo Olha na mão A senhora invejosa A senhora ficou com o meu filicone Que foi 15 mil reais Desgraçada Estamos aqui, ó Vamos já começar A nossa primeira brincadeira E a nossa apresentadora Vai ser a Pabllo Vittabllo A Piauí, a gente gostou E vamos começar, tá bom? O primeiro duelo vai ser A Karikata E a Ianguete Vamos lá A senhora gang, viu Que ele esqueceu Pega a senhora Que a senhora vai errar Que a senhora é burra Vai lá Silêncio, silêncio Mão na orelha, né, Binho Tudo bem Atenção, meninas Para as perguntas Vamos lá E o que? É a primeira pergunta De qual fruta É produzida Chocolate Calma Tem o batido primeiro Tem que bater Para depois falar O certo é bater Para depois falar Não, era aqui Caralho É que eu estava Eu bati Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá Atenção para a próxima pergunta Meninas Vamos lá Qual floresta tropical Mais extensa do mundo Floresta maçã Terceira pergunta A Vita vai escolher agora A pergunta certa Vamos lá E o duelo agora Entre a Gabis E a Valzinha Querida Ai, calma Eu vou escolher aqui Uma pergunta Só um minuto Tô muito nervosa Ai, ai, ai Qual é o único país Onde é o animal O que? Eita, mulher Eita Coala vive Não, mulher Faz a pergunta direito Qual é o único país Onde o animal Coala vive Sei lá Se a Sarah não acertar A Sarah vai ter que levar Para a Alonsada Vai lá Antô 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 Passada Ela vai na Austrália Gente Ela vai na Austrália E realmente é a Austrália A Austrália Cadê a pergunta madrinha Olha aí Minha resposta Tá A Valzinha ficou toda manhada E a Gabriela aqui Ela ia repassar para a Sarah Ela ia de jovem Ela ia me mostrar Responde Responde Ela responde Ela responde Ela responde Vocês roubaram Não Não